O concurso de desenhar a moeda está agora a terminar a sua quarta edição com a apresentação pública, a despoblização ao público colecionador da moeda subordinada ao conhecimento. Foi um concurso lançado às escolas do segundo e terceiro ciclo do ensino básico nos dez municípios que compõem a comunidade intermunicipal do Alto Medido. A ideia deste concurso é envolver as camadas mais jovens da população num interesse pelo colecionismo numismático e pela moeda enquanto suporte de cultura. Porque, tal como nós sabemos muitas coisas do passado, através das moedas que são encontradas nos sítios arqueológicos, também nós, enquanto programadores, temos a responsabilidade de deixar às gerações futuras as mensagens ou as preocupações ou os temas do nosso presente. O concurso é sempre dirigido a esta população e é integrado no currículo escolar. Portanto, durante o primeiro e o segundo período, as escolas desenvolvem os projetos, os projetos chegam-nos, depois são votados por um júri composto por cinco pessoas, um representante de cada uma das entidades envolvidas e depois mais três, que são três artistas reconhecidos, um dos quais, pelo menos, tem que ter experiência na concepção de moedas cooperativas e de coleção. Das várias propostas que foram apresentadas ao concurso, à partida tentámos retirar logo parte delas que não teriam ligação direta ao tema. A questão de descobrimentos, havia muitos projetos com a questão de descobrimentos, havia alguns também relativos à cultura e à tradição de Portugal, questões como o futebol, como o fado, e nós tentámos fazer uma seriação logo inicial desses projetos. À semelhança dos outros concursos, nós procurávamos essencialmente que houvesse uma ingenuidade no traço e, por acaso, desta vez, o vencedor até era a criança, das crianças mais novas, mesmo do quinto ano, então isso até foi engraçado. Como a concursa era de educação tecnológica, eu optei por fazer o desenho de atrás um tubo de química e umas coisinhas, a dizer, educação tecnológica, o símbolo da Empresa Nacional Casa da Moeda e a minha assinatura. E na frente está o típico 5 euros, Portugal, o escudo e também umas notas e moedas para, assim, lucificar o dinheiro. Com a representação tanto de um balão volumétrico ligado à tecnologia como a questão dos quadros da escola ligados à educação e mesmo a própria inscrição da palavra educação e tecnologia, ele, inconscientemente, e acreditamos que tenha sido inconscientemente, captou muito bem a ideia do conhecimento. Para nós, a interpretação foi a educação enquanto apreensão do conhecimento e a tecnologia enquanto aplicação do conhecimento. Não esperei que tenha vencido mesmo o concurso. Primeiro eu fiquei chocado, mas depois fiquei orgulhoso. A moeda para o António, se calhar, é a mesma amarela, então tentou pintar. Nós pensámos, então, mesmo em assumir aqueles riscos coloridos que estão por cima do desenho, pensar um bocadinho fora da caixa e assumir mesmo essa cor. Normalmente nós seguimos sempre as questões do contorno, das formas, da pintura, que nós já temos feito em outras moedas, e esta seria uma coisa completamente diferente. Eu vou ficar emocionada quando ver que a minha moeda já está finalmente feita.